E agora eu tenho um chamado do nosso drone que sobrevoa Arassatuba. Essas são imagens do bairro Aviação. Esse é o cruzamento da rua Aviação com a rua Conde Zepelin. Como a gente está vendo, pessoal, o cruzamento foi interditado por causa de uma obra da Samara, empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto. Ela informou que está fazendo uma manutenção no sistema de esgoto desse bairro, viu? O cruzamento só deve ser liberado hoje, depois das seis da tarde. Por isso, os motoristas que tiverem de passar por essa região precisam tomar cuidado. O melhor é evitar esse trecho. A Samara informou ainda que a obra não tem ligação com o abastecimento de água. Isso significa que a água está chegando às torneiras normalmente. A Samara informou ainda que o abastecimento de água está chegando às torneiras.